Então olá! Sabem uma coisa? Ganhei um coelhinho! Aliás, dois sabiam? E gostava que vocês os conhecessem! Oh, são tão fofinhos! Estes são os coelhinhos comilões. Adoram comer, rir e brincar. Esta é a Shreddy. Ela faz uns sons tão queridos quando eu lhe carrego no nariz. E este é o Chewie. Ele adora festinhas na cabeça. As suas orelhas são tão macias. Os meus coelhinhos comilões adoram comer tudo o que os coelhos de verdade comem. Cenouras, ervilhas, gelados. E também gelados de cone com pepitas e uma cereja. Eles não conseguem comer os alimentos completos, por isso tenho de parar quase no fim. Mais ou menos aqui. Eu guardo os seus alimentos preferidos no cesto de piquenique. O Chewie faz sons quando quer alguma coisa e eu tenho de adivinhar o que é. A sua barriga está a roncar. Ainda tem fome. Aqui está um gelado. Agora o Chewie já está satisfeito. Quando começa a murmurar, está cheio. Eu nunca me preocupo quando acabo a comida dos meus coelhinhos comilões. Basta usar um marcador de guloseimas e uma folha de papel para desenhar mais alimentos deliciosos. Eles comem-nos logo. Ups! Às vezes ela está com tanta fome que tenta mastigar muito depressa. Oh, Shreddy. Só tenho de lhe dar uma pancadinha nas costas para ajudar. Assim está melhor. Oh, por favor, Shreddy. Estás outra vez com fome. Ok. Toma. Outra cenoura. Agora que já tenho a barriga cheia, ouve os sons mágicos. Estás tão engraçada. Não te esqueças de reciclar. Os meus coelhinhos comilões adoram brincar. Vejam este jogo musical. Ele ri, balança e dança. Quando lhe passo a mão na cabeça ou na barriga, adicione mais sons à música. É tão divertido! Também há um jogo das cócegas. Um faz cócegas no chui até ele fazer o som ui. Tenho de parar de lhe fazer cócegas quando ouço. Aí ele faz um som de vitória. Se o fizer três vezes seguidas, ganho o jogo. Yay! Mas que divertido! Obrigada por assistirem. Espero que se tenham divertido com os segredos dos coelhinhos comilões. Ah, já estão outra vez com fome. Sabem o que isso significa. Até já!